Bom galera, no vídeo de hoje o Doug vai estar mostrando esse personagem que é excelente pra estar jogando nas raids Principalmente na 1Dead, nas raids onde você faz aí né, pra estar pegando o Cell É um personagem que ele é de sangramento e ele ataca ar, eu acho que no penúltimo upgrade dele se o Doug não está enganado O nome dele é Alucard no jogo, é um personagem de bleed aí, um personagem extremamente forte né O Doug vai estar colocando ele aqui de início, ele também é bom pra raid handle boys aí pra você estar solando ela O Doug vai estar mostrando aqui como que é o poder dele e quantos que ele dá de dano no level 175 aí com buff vezes 3 É um personagem que dá bleed, cada vez que ele ataca ele vai dar o dano dele Então aqui ó, se ele bater no personagem ele vai dar duas vezes ou três vezes, é 3 mil Vai dar 9 mil, vai dar uns 10 mil e pouquinho aí, 11 mil, 11 mil e pouco né Vamos dar um up nele aqui e vamos ver qual o dano que ele dá no primeiro upgrade No primeiro upgrade ele dá 6.896 né, 896 6.896, 33 de range, 5 segundos por ataque E o Aue, bola aí extremamente grande Ele tá level 175, não tá com nenhuma orb Vamos dar mais um up nele aqui, ele é o elemento dark E ele dá bleed, sangramento aí né, e os caras vivem perguntando Doug, por que que você não faz o... Buff com o Brock Porque eu não gosto daquele esqueleto feio né, eu gosto aqui do Erwin que ele é mais bonitinho Futuramente ele pode estar tendo uma orb aí que vai estar ajudando ele a buffar a mais aí com o Brock né O Brock dá 50% a mais de... Alguma coisa do tipo assim, mas ainda prefiro o Erwin que ele é mais barato E dá pra estar jogando com ele aí no modo story Agora o Brock já é um personagem caro, eu acho que só dá pra estar fazendo infinite com ele aí Ou a raid aí que você ganha bastante gold né Mas sem mais delongas, vamos estar dando o terceiro up aqui no Alucard Ele foi pra 28.043 de range, 6 segundos por ataque Vamos dar mais um up nele, ele foi pra 46.000 Agora ele foi pra 71.048 de range Agora ele foi pra 102.000 Agora ele foi no sétimo upgrade, ele foi pra 143.089 de range 5 segundos por ataque aí né Deu mais um upgrade nele, olha Ou ele vai atacar ar quando acionar ativa dele, não sei Mas aqui ele tá parecendo que ele é graude E não tá atacando ar, ele tem 89 de range 205 de damage aí por 5 segundos Então vamos dar um spawn ali, vamos ligar o efeito de ataque E vamos ver como que ele se sai aqui pra nós né Acho que eu consigo dar um spawn aqui Vamos ver, consegui Ele já bateu ali né Um, vamos ver Ele já bateu ali, então aparece que usou uns olhos Vamos usar aqui então o efeito dele pra ver se ele vai vir aí Vamos colocar aqui um personagem ar agora Vamos ver Vamos dar uma diminuída não Não adianta diminuir Vamos pam, 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 porfu, air Vamos colocar air Agora vamos colocar só um E vamos colocar ele pra atacar em Lash Pra ver se ele vai bater aqui no personagem ó Não vai bater, ele vai atacar só aqui Mas vamos usar ativa dele, vai que ele atacar É ó lá ó, ativa dele então galera, ativa dele e atacar ar Como vocês podem tá vendo aqui, o personagem tá sangrando Levando sangramento de ar Então é só quando usar ativa dele que ele vai estar atacando o ar aí mesmo E demora pra voltar ativa dele né Precisava do Yoshikage Kira que ele ia ser bom pra ela tá batendo né Porque daí usava a orb dele e ele voltava aqui, dava um rework praticamente na ativa do Alucard E colocava ele pra atacar no ar de novo Então como vocês podem tá vendo Ele é um personagem que só ativa dele e dá pra tá usando Pra atacar, quer ver ó, dá um up nele E agora usa ativa lá ó, onde ele parece que tá com um enxame de bicho, sei lá o que Ah, parece uns cavalos, alguma coisa correndo aí Que top velho, animação dele bem bacana aí Né, dá pra deixar ativo né, ativar né Vamos usar mais um aqui, vamos ver como que é Eu gostei velho, põe uns cavalos correndo ali, alguma coisa do tipo assim, sei lá Como que é o nome desse ataque dele? Se vocês sabem, deixa aí nos comentários ó Tá sangrando ó Que bom que ele dá bastante sangramento aí ó Louco, você viu os cavalos me empurrou ali, foi isso mesmo Vamos ver o cara na frente dos cavalos Vamos usar mais um ativa dele aqui pra nós ver Será que é isso mesmo? Vamos ver o que os cavalos tiver vindo Olha, 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 olha Fica lá atrás, vamos ver Fica aqui nas frente Olha É, e os cavalos batem na gente mesmo Nossa, e já foi, já foi o aéreo Foi isso aí, então é isso aí, né galera Esse aqui é o personagem do card Ele é bom pra tá jogando a um, dead aí o que aconteceu que ele se transformou aqui porque os outros não tá transformada e lá ele aqui tá transformado tá bugado o que que será não é que ele tá transformado velho vamos ver será que deixa eu ter que ligar para ficar assim não ele tá bugado mesmo ali ó mudou é a forma dele é outra forma dele se vocês sabem deixe nos comentários galera beleza então é isso aí né o vídeo vai ficando por aqui né se você gostou do vídeo deixa o seu like deixa seu comentário aí né se inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho que isso vai ajudar o dolby demais beleza tão junto família fiquem todos com deus vamos embora é nóis fui